Esse é o canal Assis Produções no YouTube, porra! Acesse, se inscreva e deixe o seu like! Tapa, tapa, varada, tapa, 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 varada, na raba! Isso é uma cachorrada, um da aventura! Olha o passinho, olha o passinho! É o passinho debochado, debochado, debochado! Com a pesadinha debochada, debochada! Toma-lhe o passinho, vai! Tão falando pra geral, porque eu vivo assim, diz que não tão morrendo! Vem Miguel, sim, também, e o Magno! Só de boa, coxina, aqui, ouro negro! Aqui lhe deram a pé preto, valeu, Magno! Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito! Olha como eu tô preocupado, preocupado! É o passinho debochado, debochado! A filhada de nada é bem! É a aventura, é a aventura! E o Joãozinho vai tocando, vai tocando, vai tocando! Aquele forrozinho nas marcantes! Pra cima! Se ainda havia um cachaceiro, desse de pé de baltão Resolveu seu sanfoneiro lá na nossa região Cujo um tico vida pegou fama no sertão No lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava Servia de magação Fofo não fofo não fofo não fofo não fofo Fofo não fofo não fofo não fofo Fofo não fofo não fofo não fofo não fofo A poeira lá botando, os cababedos gritando Desentou com o jitubom Fofo não fofo não fofo não fofo Fofo não fofo não fofo não fofo Fofo não fofo não fofo não fofo não fofo A poeira lá botando, os cababedos gritando Desentou com o jitubom O parceiro meu amigo do Jair Domingos Virtual Desde cedo por aqui O Jair Domingos Virtual Um abraço, Mani, Jair Ziz Fofo não fofo não fofo não Triângulo enferrujado, o pandeiro se tensou O povo safateando, mas ninguém ouvia o tom A poeira lá botando, os cababedos gritando Desentou com o jitubom Fofo não fofo não fofo não fofo não O amigo Jair Domingos Virtual Mais uma vez por aqui, o Jair Domingos Virtual Tu é o puera lá botando, os cababedos gritando Desentou com o jitubom Fofo não fofo não fofo não fofo Fofo não fofo não fofo não fofo Foi o puera lá botando, os cababedos gritando Desentou com o jitubom Música Tocava de levejado, mas a música não saia O triângulo era um arame e a pancada Não tinha, sabumba sem compasso E rindo e ninguém ouvia, pois o cor Era rasgado e fogo agarrado Seu cabepra dormia E saí Foforão, foforão, foforão E toma, toma Foforão, foforão E vá girar Foforão, foforão, foforão A poeira levantando, os capas pegam gritando E vê se eu dou por junto Vai, 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 vai Bajanzílio vai girando Bajanzílio vai girando Um, dois, três, vai OURO NEGRO OURO NEGRO OURO NEGRO OURO NEGRO OURO NEGRO Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos ver, Sardinho, que a galera quer dançar Ele é quem faz as paredes tremecer Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver O show do pop e o solo que comanda é você E é o quinto festival na Pimenta, José Vem, vem Vem de semana a Pará vai começar Em Castanhal a noite eu não vou parar Fala Marquinho Vem, acompanhe, vem pra cá, venha curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra ver, já vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão OURO NEGRO Marcante é OURO NEGRO Marcante é OURO NEGRO OURO NEGRO Eu vou porque é o campeão O campeão O campeão E o campeão E o campeão Persaltro Campeão 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 1, 2, 3... Quero vai O parceiro Paulinho também tá curtindo o nosso som Um abraço Paulinho pra vocês É Paulinho Paulinho no compasso da menina Vem aqui que ela te ensina como é pra rebolar Tá lançando, prega ela rebola Me alucide e a galera toda grita quando começa a cantar É Paulinho Paulinho no compasso da menina Vem aqui que ela te ensina como é pra rebolar Tá lançando, prega ela rebola Me alucide e a galera toda grita quando começa a cantar É Paulinho Paulinho na ladeira Rebolando, fora lenda, não pare de rebolar É Paulinho Paulinho na ladeira Rebolando, fora lenda, não pare de rebolar Olha meu amigo Mauricinho também, só de voar E com o Pinheiro Anderson Amazada aqui, ligaram o pé preto Custindo os nomes marcantes Daqui a pouco eu não tenho um show Disse que eu menti Que te enganei Já chega de ficar me culpando Te avisei Meu bem, eu te avisei Que sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amarei Eu te avisei O problema é seu Deixa eu abraçar a nossa amigna do morro também Que eu faça o amor Um abraço e não Obrigada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar Ai, o problema é seu E toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, vai, vai Vamos, pique Dj Daniel什么 Billy de Elton Sou uma galera que adora pra detonar Vou dar um G Vou dar um G Vou dar um G Esse perigo do seuอก vai tocar DJ Edilson, DJ Edilson Sou na galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um giro Pra esse primeiro do seu bairro vai tocar Toca, 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 toca Joãozinho Toca, Joãozinho Me liga e diz quem dá me amar Não aguento mais tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Quem não volta mais, meu amor Amigo gênio do bar também, encontro dos amigos Fala gênio, fala gênio, fala gênio E tomba, e tomba, e tomba, e tomba Fajãozinho Vem por ti, eu sou que eu vou cantar N5 Vem por ti, eu sou que eu vou cantar N5 Tá me levando a loucura, me deixando na costura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo, me matando de desejo Ela sabe o que o selinho pode E o selinho? Me dá um selinho na minha boca Não pensa que vai dar, né, amor? Fica me filmando Desse jeito, posso te importantizar Selinho na boca Lá, 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 lá Vão intimidade doida Lá, 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 lá Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Celinho na boca Lá, 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 lá Intimidade doida Lá, 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 lá Celinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Lá vem mais uma! Deixa eu abraçar meu amigo Rogerinho também E com toda a sua família Quero curtir o som desmarcante Muito obrigado, Rogerinho É só de boa! DJ Joãozinho Não dá pra esconder A sua amiga de Nael Elio Railson da Estaca Teu bem-to-aralha Muito obrigado! Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você A vida inteira quero estar Ao teu lado Porque te amo tanto assim Oi! No super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo tanto assim E o DJ Nathinho O DJ Nathinho mexendo com as emoções O nosso amor É a nossa história Com muita paz e muito amor nos corações Trabalhando o nosso amor A memória A noite inteira A noite inteira nessa festa Eu vou te amar Despendar os teus mistérios E sonhar Do mega preferido Porque te amo E ae, chuchu O super dinâmico Já tomou Uma, duas, três Vai amanecendo, vai Vai amanecendo Meu verdadeiro amor Já já tem a Luana! O que é isso, Serginho? Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz mais outra DJ Júlio André Cala em sua boca e saia daqui Amanhã você vai ver aqui Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não gostei Minha amiga cheira também A Vânia velha guarda Tá na área lá da cremação Curtindo o sonoro negro Desde o tempo da Florentina Bebê Fala Domingos Virtual Anda, puro desejo Mundo indício É o que tem de A nova onda do Pará Eu ainda sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Tentei Tentei pra voltar DJ Rick Digital também Aqui no Garapé-Predo O DJ do povo Fala, Rick Puro desejo DJ Léo e David Léo e David Os maninhos das mensagens E tomba, 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 tomba Cadeado E tomba, tomba, tomba Cadeado Teme, 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 teme Pachãozinho Ô menino Um, dois, três, três Ouro negro Ela e esse juninho faz todo mundo tremer Ela e esse juninho faz todo mundo tremer Então como ela treme, então, então como ela treme Treme, treme, treme Então como ela treme, então, então como ela treme Ela e esse juninho faz todo mundo tremer Ela e esse juninho faz todo mundo tremer Então como ela treme, então, então, então como ela treme Então como ela treme, então, então como ela treme Vai, pute que fó que breja Bota pra tremer, vai É pancadão, é pancadão, pancadão de cora-se Agora vai no tacinho, com o disque e meio, Josi Agora vai no tacinho, com o disque e meio, Josi E toma, toma, toma! E tá formada a panelinha, tá formada, tá! DJ Joãozinho Pode vir, vem, vem Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo, agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Lá os puxa saco, tem moral Tem emprego, tem real Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer devagarinho Pra ficar na panelinha Só quem gosta da mano aí! É o quinto festival da pimenta, bebê! Quando o mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Fala Henrique! Você também garoto! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver E a galera do Pan da Linha de Ouro também E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E a equipe chupa-chupe do Nova América Diego, o Bécio também Alonso Cezé! Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como o rol Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém E eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você contou Éramos dois ali Empresário Anderson, Domé, a sua esposa, Andréia Da panificadora Pão de Ouro Aí de Nova América Juntinho que também E os irmãos E o Patrick Pela noite eu ia te falar Ei amor Vem cá Pra que algo deu A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor E o Patrick! Nemigo Neguinho, ele é sua esposa Tô chegando aqui, ouro negro, fala Neguinho! Nós dois precisamos conversar Sinto aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra sonar E também todos os amigos aí da Arena Floresta Lado com o puto aberto na área Um abraço Quero amar que nada o tempo Eu retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra sonar Como mais um É dois Quero amar que nada o tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você E aí DJ E aí DJ Joãozinho Manda ver E toda equipe criado com voo Vai pra cima Voltei Voltei Avisa lá Avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu Votar Voltei Avisa lá E o Júnior 3D Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu Voltei Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver Vou curtir o momento Malandro não para Malandro não para Malandro dá o tempo Malandro não para Malandro dá o tempo Ligo DJ Guga tá solteiro Esse é o papo Ligo DJ Guga tá solteiro Esse é o papo Deu vale É suco Deu mole É vapo Deu vale É suco Deu mole É vapo É vapo É vapo É vapo Vai lá comigo garoto Alô Isaac O eletricista do ouro também Vai rebolando vai Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado Já bolei um fim Só as meninas O espelhado vai sentar gostosinho Só a mulherada solteira aí Felipe lança pra ela Essa treva é assim Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safada E o Dinael também tá na área Fala o Dinael Fala quem vem Soca com carinho Soca com carinho Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Minha vida é porcaria e que eu não vou mudar por nada E ontem eu tava em casa Porra nenhuma tu tava na reforrada Porra nenhuma tu tava na reforrada Porra nenhuma tu tava na reforrada Fica a sala do serviço, pegando me envolver Fui pra sua casa, me agradeço a você Você acha que eu só trouxe a hora de ver minha cara Porra nenhuma tu tava na reforrada Porra nenhuma tu tava na reforrada Porra nenhuma tu tava na reforrada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Grande finito Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei Felipe, se prepara Faz, 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 faz o caqueado Faz o caqueado da pantera cor de roda Faz o caqueado da pantera cor de roda Eu quero saber quem vai abandecer aí Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, invadimos de penetra E comemos o Varay Xerê Varay Xerê Varay Xerê Varay Xerê E comemos o Varay Xerê Varay Xerê DJ Rick também Nossa DJ aqui do Guarapé Preto Cheguei Oi Cheguei Fala Domingo Virtual, você garoto Oi Começou, começou novo duelo Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo Nando Deka tá mandando Morena jogando Loirinha jogando Vai Parabéns novinha Tu ganhou troféu do ano Morena jogando Loirinha jogando Parabéns novinha Tu ganhou troféu do ano Morena jogando Loirinha jogando Parabéns novinha Tu ganhou troféu do ano 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 Pra mim você é a número um Cadê a mulherada solteira aí? Me separei porra Tô solteira agora DJ do baile eu vou sentar na 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 Você eu 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 vou sentar na Mas o homem, ele não revisa o acertão Tem que ir na bunda pra bater louca Descobre TGT Parte conta que eu tenho 18 Joga a bunda, não sei Parte conta que eu tenho 18 Joga a bunda, não sei Bota, 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 bota Bota, 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 bota Puxa meu cabelo, dá tapa na minha cara Puxa meu cabelo, dá tapa na minha cara Deixa pra Sadrica também Alexandre, a Jajá O de Clay O Marcelo do Black E a equipe Os caça-farra da França Olha o gingado Olha o gingado Como é que tá? A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá Então pode se soldar Encostando Encostando Encostar nela Encostando Então bota Quando eu vi essa morena Confesso me apaixonei DJ Joãozinho Quando eu vi essa loirinha Confesso me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha Confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso Ele vai ficar Sentando Vai Já te falei que eu não presto Que com nós é sem massagem O meu nome e tu conhece Sobrenome é sacanagem E toma, toma E toma, toma, toma João Filho Ah, o que que é isso? As ovinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Igual Qual é que tem mais tarde? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Se prepara E toma, toma, toma E soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade E soca, soca, toma, toma Bate, bate, bate E soca, 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 toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Perdida no baile Perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é banha Quem sabe dessa? Sacana Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? 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 O novinha quer sentar Pois cria Pé de putaria Então vou Eita peneira A ruta lançou Gostosa toda Começou Começou a putaria Josinha Se é isso que tu quer Eu vou te dar Vai, vai, vai Senta E senta, senta neném Na hora que ela quer O que que ela quer, Josinha? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Se ela pede o que ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compa, assim, do relógio Bunda hipnotizada, compa, assim, do relógio São as meninas que tão solteiras Vem! Abaixa o dia Toma, toma, vai devagarinho Abaixa o dia Toma, toma, vai devagarinho No pareidão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o relogio com o bumbum a irinê No tic-toc, toque, 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 João Vila Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Vai, Cadu! Maluca, pirada, que fartura me raba Não me desafia, tu vai levar colocada Vai, 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 estão passando Ela virando o olhinho e eu só amacetando Ela pedindo bota, bota e bota nela Ela virando o olhinho e eu só amacetando Ela virando o olhinho e eu só amacetando E o Joãozinho, bota nela Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar, braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar, braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa Dessa malvada Sequência de botadona na rapa Ei, Pedrinho! Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai, 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 vai Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a lagocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os corribidão e ela começou a jogar Um mandal a propósito que não dá pra recusar Olha aí! Boturras na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boturras na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boturras na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boturras na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco DJ Joãozinho O mestre das parquetes Esse é o nome da emoção Chama pra dançar, Josinho Nadison O sarim Meu amigo Marcelinho falou, Josinho Toca aqui, ela sofrência gostosa pra galera dançar Então lá vai Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui E eu, e eu, e eu Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, 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 eu sei Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga a minha saudade, eu tento, mas não Acha alguém do nível, só acha amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade, eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de imaturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade, eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar ainda na verdade Alô, senhor, simplesmente romântico Pega as tuas coisas e vim morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua É como eu sempre digo Isso é Lourenço E eu bailo assim Sim, respeito Pega as tuas coisas e vim morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Fala, senhor, simplesmente romântico Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio Amigo Rocherino também No Cadu Alguém é mais uma que eu tô perdendo Daqui a pouco ele tem um show Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar E quem? Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Alô, senhor, simplesmente romântico Vai, vai Enquanto cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar Fala, Ricardini E por dentro Você também, garoto Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de olhar Fala a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois Peço mais uma dose pros cachaçê Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correira E te deixar em vão Em vez de ser seu motorista Eu quero ser seu motorista O garotinho que bota pressão Aqui no Garapé Fredo Me empresta no mercado Seu domínio não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Joãozinho Você tem, né, digaçado? Você tem Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado moça E vai dançando Cadê seu namorado moça? É nessa hora É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Vai! Daddy DJ Joãozinho! Windows Brothers Sucesso em todo o Brasil Não vai, meu amor Não vai sem mim Eu te amo E aí, Xexê? Você foi só assim Mas me entreguei demais Bora, Luana! Bora, Blast! Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonho Vem, amigo Paulo das nozes Não vivo de passar Alô, Paulinho! Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Ei, som, beleza! Eu não vou desistir de nos dois E hoje eu Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Mas não vai Não vivo de sonhos Não vivo de passar Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nos dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Mas não vai Minha amiga, Elza, Cari, a Pátia, a Ellen As meninas do almoço e da janta Também da produção do Ormeida Muito obrigado Valeu, menina! Você marcou em mim Bora, Luana! Você marcou em mim Eu vivo de sonhos Hoje o Ascarim vai endoidar Eu vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Bora ver, Palomar, até agora Bora ver, não te vai dar Só para Eu não vou desistir de nos dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Mas não vai Galera, jingaram a pé preto Vai começar o show Prepara o celular, Lão Paulo Deixa tudo no escurinho Bebê Esse é o novo Oronego Para você curtir Vai começar o show Das marcantes Joãozinho Para cima E aí, galera Galera A pergunta é Vocês gostaram do nosso novíssimo ouro negro? Sim Que bom Pois essa aparelhagem voltou Para matar a saudade de muitos Principalmente daquelas pessoas Que cortem muitas marcantes Que é o nosso forte Chegamos O novo ouro negro está aqui Um designer moderno Um comando que tem a realidade dessa aparelhagem A letra O de ouro A letra N de negro A soro negro está linda Lindo meio De frente com você De frente com você A nossa pedra A nossa pedra Uma pequena pepita de ouro negro Que simboliza o status dessa aparelhagem A partir de agora Chegou a hora de começar o nosso show Apresento a vocês O DJ pioneiro das marcantes O nosso DJzão DJ Brás E aí Grã-Pepento Como é que tá? Para amanhecer com o nosso poderoso Bora Calma que ainda tem mais Ele é conceituado como O mestre das marcantes DJ Joãozinho DJ Joãozinho Está de volta galera Chegamos pra você curtir dançar Se divertir o som Nosso poderoso ouro negro Agora vamos chamar o nosso novo DJ Um garoto muito carismático Que tem a responsabilidade de levar muita diversão E músicas boas pra vocês Apresento agora O DJ Gilvanilson Carismático Do ouro negro Gente nosso parceiro DJ Gilvanilson Teve problema de saúde Ele não pôde vir nessa festa maravilhosa Mas com certeza tá passando energia positiva Agora só está faltando ela A rainha dos palcos Que por onde passa Agita a galera Chega junto Luana O palco do ouro negro É seu Dançarina Luana Pop Bora minha rainha Bora minha produção Bora meu ouro negro Vamos pra cima Agora O nosso blaster vai se aticer Que tal? Foco no lado direito Dali Que tal? Fogo no lado esquerdo Agora Juninho Moura Apresenta O novo ouro negro O poderoso das marcantes Agora pode começar Que tá feliz aí Que tá feliz aí Joga a mãozinha Joga a mãozinha Põe a mãozinha Lá em cima 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 Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela mudou Eu não sei mais o que é certo Eu penso em você sentir Não dá pra ser certo pra mim Cadê a torcida do pai sendo aí? Joga a mãozinha lá em cima, lá em cima A torcida do papão, a torcida do papão A torcida do papão Jocinho, 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 Luna Pop Já ouvi falar que aqui é Pepe Neto A maior torcida do clube do reino, é verdade? É verdade, não é, Jocinho? Você é puxa do pai Sandu E eu puxo do clube do reino, tá bom, pai? Você, Jocinho? Cadê a torcida do pai Sandu aí? Só é quem é do papão Bozinha, lá em cima Bozinha, lá em cima Assim, ó, assim, ó É piccolo, é piccolo É piccolo, é piccolo Tá muito fraco o pai Sandu aqui no Iterapé Preto, meu irmão A galera do clube do remo Dando uma vai no pai Sandu Mas a maior torcida aqui, Jocinho É a do Flamengo, não é? Basta com a chocinho Salta o São Joãozinho Alô, né? Um, dois, três Põe a mãozinha pra cima e grita Ei E tchátia E tchátia E turma E vai Pra cima E torna, e torna, e torna E vai a letriz do ano, vai, vai a letriz do ano Vai Luana, vai Luana, vai Luana Vai, vai Galera da segunda Galera da segunda E o braço vai, vai aquecendo, aquecendo Luana vai dançando e vai doidando Um, dois, três, quatro E doida, e doida, e doida Ela faz a cobra subir Ela faz a cobra subir Ela faz a cobra subir Ela faz Na curtição, estourei logo o xandom É de nem lutar na mão, porque ela quis se divertir Mas que absurdo, ela de vestido curto Não existe, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim? Bala de prada, o som já vai ter turba Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show Sobe na nave, com o copinho bem suave Vem com nós curtir o baile e as balete que comanda aqui Quem tá feliz, quem tá feliz, quem tá feliz, quem tá feliz Só quem tá feliz aí Joga, 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 joga pra cima Um, dois, três São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Amores que doem Anda, anda, quero Vai Você não Melo Melo Amigo, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos campos esconderos Cai como um louco, louco, louco Comentam que você não domina direito Que tudo é por causa daquela sujeita E só tem uma amiga que está do seu lado Não chore, mas amigo, pois você é lindo São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam São amores Amores que batam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam O nosso hino Nosso hino Nosso hino Nosso hino Aí, Juzinho Galera que vai sair daqui Chapadão Só quem gosta de barco É isso aí Muzina Lá em cima Muzina Lá em cima Muzina 1, 2, 3, 4 Chegou o som do povão Começou a construção O poderoso vai tocar Tudo que existe em qualidade De som Todo negro você vai achar Nessa noite só quero dançar Vou curtir o melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é digno De muito valor E o comando É dos dias em trás Oh, oh, oh Só quero dançar E eu deixo calor Oh, oh, oh É só amor Oh, oh, oh E a rainha dos palcos Luana E eu, e eu, e eu Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Vai, minha bararina, vai Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Canta, 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 canta Eu vou escrever Na rua Pra todo mundo ver E eu Eu tô Na rua E eu E eu amo você Podem me entender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se tudo está a você Não, não, não Olha o batidão, Joãozinho Olha o batidão, Joãozinho Olha o batidão Não bate não, não bate não Não bate não, não bate não Um, dois Um, dois Um, dois E vem comigo Vem dançando no passinho E vem comigo Vem dançando no passinho Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem A nega O Gosteco Te prometo a descrição Na tua frente Sou capaz até de agir indiferente Sem falar de ti Oh, sim Te prometo não manchar tua camisa Não perderam teu amor Sem te avisa Te compreenderei E ninguém vai ver Só ficar de vez em quando Esse amor de contrabando Eu quero te ter Esse amor de contrabando Só ficar de vez em quando Eu quero viver Toma, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí